É madrugada na quebrada com um ar de luto Os cachorros estão latindo mas tem um som escuto Curioso sem dormir, vou ficar no muro É os homens chegando pra fazer um circo Vai pular na bocada e amanhã vai ter enterro E lá dentro do barraco, quanta patifaria A mesa já tá pronta pra cheirar farinha Papelote de dinheiro, ferro na cinta Na ganância de fama, ali já tem muitas minas Mal elas sabem que vai virar carne pra chacina A madrugada daqui, começa mais cedo O toque de recolher, motivo do medo Moradores assustados com a violência Voltar pra casa mais cedo, garante a sobrevivência Outra vez o caguete mostrou sua cara Os homens descobriram o barraco de tábua Lá dentro tem churrasco, pagode vem no fundo Diversão dos malandros, na boca de fumo E lá fora o carniceiro, a utri maldoso Faz tocaia pra pegar malandro de novo O bote tá preparado para as quatro e meia Eu vou ficar a noite inteira olhando a biqueira Cerveja gelada, cocaína dá boa Malandro inocente não sente Que o perigo tá por perto, a noite vai ser quente Vai ser quente, vai ser quente, vai É madrugada na quebrada, amanhã vai ter Rida do crime, o tempo é curto e não admite erros Se vacilou bandido, vacilo é cobrado Os homens fazem o cerco e é caixão lacrado É madrugada na quebrada, amanhã vai ter Rida do crime, o tempo é curto e não admite erros Se vacilou bandido, vacilo é cobrado Os homens fazem o cerco e é caixão lacrado Três e quarenta da madruga, falta só uma hora e vinte Pra acontecer o arregaço que matou mais de quinze A noite foi agitada, nem deu pra perceber A ação da polícia que vai entrar pra valer Eu sempre fui plateia desse espetáculo de tristeza Favela é o cenário, o tema é tristeza Não é filme do Stallone e nem do Bandai O Bang Bang protagonizado pela polícia e por gangues Não tem final feliz, só tristes para sempre Não é conto de fadas, mas é conto com fardas Não tem branca de neve, mas tem homem de marrom De doca ninja na cara, identificação escondida Colete a prova de bala, preparação da polícia E dentro do barraco também tem grossos calibres E vinte homens armados com adrenalina do crime Passa pela minha cabeça uma cena de terror Miolo no chão, muito choro e tensão Eu nada posso fazer pra avisar ninguém Se eu sair de casa posso morrer também O chefe de polícia das últimas ordens Entra no barraco e acaba logo com a treta Põe medalha de mérito no peito e no capeta Enquanto isso no barraco acontece muitas coisas Sexo, drogas, conversa de bandidos Mas sem imaginar que o fim está previsto Está previsto É madrugada na quebrada, amanhã vai ter Deus No lado do crime o tempo é curto e não admite erros Se vacilou bandido, vacilo é cobrado Os homens fazem o cerco e é caixão lacrado Quatro e meia da madruga dessa guerra cruel Cai agora uma garoa, chuva fina do céu Parece ser Jesus chorando com pena do homem Que criou a humanidade pra semear o bem Não pra se matar, ser do crime refém Mas aqui a crueldade fala mais do perdão Os gambéas agora metem o pé no portão Entrando, atirando, revidão lá de dentro Dez minutos de tiro do arregaço previsto Derramamento de sangue ganha mais um capítulo Viatura chegando, moradores acordam com choro das mães O ódio dos irmãos, o gato preto passou Bem debaixo da escada, brisa conta errada Três é o número exato do azar da quebrada Muita gente sai de casa na curiosidade Mas o que aconteceu, pra nós não é novidade E lá dentro do barraco, treze copos estendidos E um lençol de sangue com vários caras feridos Eu não consigo nem sair e me mover do lugar Presenciar isso tudo sem forças nem pra andar Só de pensar que a madrugada já está se acabando E o filme de terror apenas tá começando Rádio Patrulha e Tatiaia vem atrás da notícia Tenho certeza que esse caso não vai pra linha direta Mas o fato do acontecido vai pra debaixo da terra O dia raiou, luto total na quebrada Comércios, botecos, tudo de porta fechada Poucas pessoas nas ruas, silêncio total O que se vê no jornais, chacina no Pantanal É madrugada na quebrada, amanhã vai ter ter Vizado o crime, o tempo é curto e não admite erros Se vacilou bandido, vacilou é cobrado Os homens fazem o cerco e é caixão lacrado É madrugada na quebrada, amanhã vai ter ter Vizado o crime, o tempo é curto e não admite erros Se vacilou bandido, vacilou é cobrado Os homens fazem o cerco e é caixão lacrado É em um dos poucos comentários Ouvi dizer que o velório vai ser na rua de cima Lá na igreja da vila, por volta das 20 horas e 30 Viaturas da polícia e da rondão por aqui A procura de testemunha já enquadraram o neguinho Que cê sabe pra nós o que rolou isso aí Não sei de nada, seu guarda tava dormindo e nem vi Então ralo o peito, já racho fora daqui O fato acontecido nessa madrugada Deixou um ar de maldade Muita gente assustada com tanta crueldade Nem a coroa de flores dizendo frases bonitas Nem isso alivia a dor que um parente fica No outro dia, machafune brindo pro cemitério Muita gente no ônibus e poucas palavras A funerária na frente comanda a longa caminhada Como já vi mano falando disso Ae, pop depois que morre é tratado como lixo Chegando no cemitério, preparamentos por termo O pastor faz agora a sua última oração Os parentes dos caras prestam a última homenagem Quando a tampa é colocada novamente no caixão As correntes no encaixe, descendo as sete palmos do chão Apagaram-se as velas, acordei do pesadelo No fim era um sonho que tive com a quebrada Mais uma frase e essa noite na minha mente gravada É madrugada na quebrada, amanhã vai tenter Cuidado o crime, o tempo é curto e não admite erros Se vacilou bandido, vacilou é cobrado Os homens fazem o cerco e é caixão agrado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.